Então família, depois desse vídeo aqui do XJão, do adeus ao XJão, muitos comentários sobre a MT-07, sobre a saída do XJão, muita gente concordou com o meu ponto de vista, mas fica aqui a pergunta, será mesmo que os motores 4 cilindros vão para o saco? E eu já vou responder, acredito que sim, não para sempre, não do todo, não quer dizer que os motores 4 cilindros deixem de existir, mas acredito que os motores 4 cilindros ficarão aí para as motos de altíssima performance, motos mais caras, motos mais beberronas, motos para um nicho mais específico, mas essas motos mais acessíveis, motos urbanas, eu acho que realmente os motores 4 cilindros já fizeram aí seu tempo, aí nesse período aí de, vamos colocar aí 40 anos, né, de história, de motos acessíveis, tá? Eu não estou falando de 40 anos de história de motor, não, mas estou falando de acessibilidade mesmo, motos mais acessíveis para o meio urbano, então aí nesses 40 anos aí de motos quadricilíndricas, é... fez muita história, muita moto, fez muitos fãs, eu sou um fã, e aqui no mercado brasileiro, as motos de 4 cilindros ainda tem muito espaço, o brasileiro ele gosta de moto 4 cilindros, e eu me incluo, eu sou um fã de moto 4 cilindros, eu gosto do motor mais liso, do som, do ronco, assistindo até outros produtores de conteúdo, assisti o vídeo do meu querido sócio, amigo, parceiro, Andresito, motoca 071, ele comentou, fez um comentário excelente sobre a XJ, ele teve uma XJ, então ele fala com conhecimento de causa, assisti também o vídeo do Robert, e ele fez também um comentário legal, e todo mundo falando muito parecido, né, mas eu penso o seguinte, galera, eu acho que realmente os motores 4 cilindros já tiveram seu momento na história, mais popular, e isso está acabando, tá, está deixando, aqui no Brasil ainda continua, porque aqui é um mercado que sempre, parece que esse aqui é um mercado, que fica por último, sabe, é um mercado que reage por último, de todo o mercado mundial, o mercado brasileiro é o que reage por último, aqui foi a última, a XJ6, o último mercado que ainda tinha a venda uma moto como aquela, que não é ruim, mas é uma moto ultrapassada, enquanto na Europa já tinha sido descontinuada pelo menos dois anos, se não mais, e lá na Europa reinam as bicilíndricas, as hiper naked, né, a Yamaha, ou picolé de chuchu, como muitas pessoas ficam, acho que ficam irritadas por eu falar picolé de chuchu, e eu vou continuar falando picolé de chuchu, tá, galera, quem não gostar, é só mandar mensagem pra mim dizendo que não gostou, mas eu vou continuar falando, tá, e eu não tô depreciando não, eu não tô depreciando, eu vou fazer esse adendo aqui, algumas pessoas falaram, pô, Chicão, não fala, e de forma muito respeitosa, eu leio, e eu sei que é de forma muito respeitosa, são queridos inscritos, e a galera fala, pô, Chicão, mas, é, você tá depreciando o picolé de chuchu, quando você chama de picolé de chuchu, parece, parece até que as motos do picolé de chuchu, são chuchus, não, não, meus queridos amigos, não é isso, eu falo picolé de chuchu porque eu tenho o meu jeito de falar, tá, eu não tô depreciando não, eu tô falando da marca, eu não tô falando da moto, a marca Yamaha, pra mim é o picolé de chuchu, os caras, eles não tomam um jeito, eles fazem chuchuzices, mas eu sou um proprietário de uma Yamaha, e amo a minha Yamaha, que agora não é mais minha, né, é da rifa, mas, estou aí quase pra comprar uma MT-07, eu tô aí me tremendo pra não comprar outra, porque a bichinha é boa, então a questão não é que eu não gosto das motos da Yamaha, não é isso não, mas a marca em si, ela comete muitas bobageadas, faz muita chuchuzice, então por isso que eu chamo de picolé de chuchu, e aí, quem quiser saber o motivo, assiste esse vídeo aqui, ó, e aí vocês vão entender o porquê, tá, e aí, deixa eu continuar chamando de picolé de chuchu, não se incomodem comigo não, ignorem isso, tá, assistam meus vídeos, me acompanhem, participem aqui do debate, mas ignorem esse meu jeito de falar, de chamar o picolé de chuchu de picolé de chuchu, tá, não se ofenda por isso não, é, acho que as motos tricilíndricas estão começando aí a aparecer no mercado, assim como os veículos, carros, né, vocês estão percebendo que tem aí, é, uma revolução aí, veículos de quatro cilindros, agora estão tendo três cilindros e esses motores são mais leves, são mais eficientes, no consumo de combustível e também, na combinação, torque e potência, essa é a tendência, galera, e essa tendência também vai pro motociclismo, as motos de quatro cilindros vão ter aí o downsizing, é o chamado downsizing, o que que é isso? É parecido com o que a gente chama de downgrade, mas na realidade não é um downgrade, é um downsizing, então a gente tá diminuindo aí o corpo dos motores, diminuindo o peso, diminuindo a quantidade de cilindros e os motores ficam mais potentes, mais torcudos, mais eficientes, então isso não quer dizer que o motor vai ficar ruim ou que o motor vai ficar mais fraco, ou peco, ou manco, não é isso, muito pelo contrário, é o minimalismo, é o downsizing, é diminuir, tanto que vocês percebem que os motores de motocicletas de alta cilindrada, eles diminuíram o tamanho, eles estão mais leves, assim como dos carros, hoje a maioria dos carros mil, populares, eles têm três cilindros, isso não vai ser diferente com as motocicletas, então acredito sim que pelos próximos anos nós teremos aí uma revolução no mercado de motocicletas, na indústria, as motos de quatro cilindros serão bem específicas para um nicho de super esportivas, é um nicho bem específico, mas essas motos mais urbanas, para uso urbano e que tem que ter aí um misto de torque, cavalaria, eficiência no consumo de combustível e de emissão de gases, etc., elas realmente vão ter esse downsizing, vão ter motores de três cilindros, motores tricilíndricos ou, em sua maioria que eu acredito, motores bicilíndricos, tá? Isso está muito claro aí na posição da Yamaha, na posição global da Yamaha, uma decisão acertada com a linha MT, e aí você vê a linha MT 03, 07, 09, a MT 10, então eles têm uma linha completa de motocicletas com essa proposta, proposta bicilíndrica, tricilíndrica, uma proposta de mais equilíbrio entre torque e cavalaria e não simplesmente cavalaria. Vocês percebem que a linha MT é uma linha muito equilibrada e, sem dúvida, é a melhor linha de motocicletas de média a alta cilindradas que nós temos no mercado. A Honda, ela tem uma linha excelente, que é a linha 500, e eu sou fã dessa linha, recomendo de olhos fechados toda a família 500 da Honda. Mesmo assim, os motores cross-plane, os motores bicilíndricos do Picolé de Chuchu são excepcionais. As motocicletas do Picolé de Chuchu, dessa linha MT, são excepcionais. Eu, particularmente, não gosto da MT 03, mas aí é uma birra minha, é um ranço meu, eu acho a MT 03 uma moto beberrona. É uma coisa minha, tá? Mas tá comprovado aí, meu querido Rafa, da RL Motos, ele tem uma R3 e ele me comprova, ele me manda mensagem, tira foto do painel, mostrando que a moto faz 28, 30 km por litro. E aí eu pago a língua. Mas o Picolé de Chuchu, nessas motos, ele só comete as chuchuzices quando ele não faz, os detalhes, aqueles pequenos detalhes que fazem a diferença, que é você colocar um full LED, né? Colocar um controle de tração, esses pequenos detalhes é que fazem a diferença. E que o Picolé de Chuchu faz a chuchuzice, que a Honda, pelo fato de fazer esse pequeno detalhe, de praticar esse pequeno detalhe, inserir esses acessórios na motocicleta, eles ganham o mercado, principalmente com a sua linha 500. Na Europa, as motos bicilíndricas são as mais vendidas, e no mundo todo existe uma grande tendência das motos, realmente as motos urbanas, se tornarem, em sua grande maioria, bi ou tricilíndricas, tá? As motos 4 cilindros, elas já estão aí, na minha opinião, com o tempo de vida contados. Essas motos que você vê aí muito na rua, como essa bandidinha, serão motos aí de colecionadores daqui a 20 anos, motos de nicho. Então, se você tem a sua quadra cilíndrica e quer manter, e ter uma moto dessa como uma relíquia, guarde, porque no futuro, daqui a 20 anos, pode ter certeza, você fará parte aí de um grupo bem seleto de proprietários de relíquias, beberronas e pouco eficientes, tá? Então, acredito sim que as motos de 4 cilindros ficaram aí para um mercado bem específico, e que a gente vai ter aí uma onda de motocicletas de 2 cilindros e muitas motocicletas de 3 cilindros. E aí a gente bate palma para a Triumph. A Triumph mandando muito bem aí com suas motos de 3 cilindros, sempre à frente, né? Que apostou já há alguns anos, já aposta nas motos 3 cilíndricas, fazendo o diferencial e seguindo a ponta de lança aí de uma tendência no mercado. Agora, Palmas, eu acho que a gente tem que bater para o picolé de chuchu, para a Yamaha, que essa linha MT realmente, falando aí de forma global, foi o grande acerto da Yamaha. A Yamaha acabou aí tomando a grande frente aí na Europa, é a líder de vendas desse segmento, tá? Com a linha MT. E manda muito bem. A MT-07, na minha opinião, é a melhor motocicleta da categoria. Na minha opinião. Uma pena que aqui no Brasil é uma motocicleta cara, né? 35 mil é uma motocicleta dessa. É muito cara, muito pouco acessível para os brasileiros, enquanto na Europa é uma moto popular, né? É uma moto mais barata, é uma moto muito acessível. É uma pena que aqui no Brasil a MT-07 seja uma moto tão cara. Mas o picolé de chuchu está aí à frente de todas as montadoras com esse motocrossplane da 07. Eu realmente percebo isso na ciclística, em relação a essa moto aqui. Essa moto aqui é uma delícia para você viajar, como o Andrezinho falou no vídeo dele. Eu vou colocar aqui o vídeo dele, que ele falou da XJ6. Essa moto aqui é uma bandite, né? É uma quadricilíndrica da Suzuki. É uma moto pesada, é uma moto muito gostosa de se pilotar, mas em viagens, tá? Não é legal para o uso urbano. E aí quando você coloca uma moto dessa comparado com uma MT-07, você percebe que a MT-07 é uma moto muito mais equilibrada na combinação torque e cavalaria. Você pode rodar na cidade em baixa velocidade, que ela dá torque e dá logo, rápido. Em pouco RPM ela já lhe dá torque. São 7 kg de torque, galera. Enquanto essa moto aqui você tem que girar um pouco mais para lhe dar torque. Diferente da bandite 1200, a antiga que eu tinha, que foi rifada, que era muito torcuda embaixo, mas essas motos já giram um pouco mais. Essa aqui é 2012, ela já gira um pouco mais para entregar torque. Enquanto a MT-07 você consegue fazer absolutamente tudo. É muito equilibrada. É uma moto que você pode rodar tanto na cidade com baixa e rodar numa rodovia, tendo aí potência para fazer as ultrapassagens com segurança, colocar em uma velocidade de cruzeiro de 110, 120 km por hora tranquilamente. E aí eu falo isso porque eu não passo do 120 e não recomendo a ninguém passar do 120. Passou do 120 é por sua conta em risco. Mas claro, uma moto dessa você faz uma velocidade de cruzeiro aí de 160 tranquilamente no MT-07. Uma moto leve, uma moto que faz curva. Enfim, galera, eu acho que a tendência é essa. Motores quatro cilindros vão para o saco mesmo. Principalmente para o uso urbano. Essas motos que a gente vê como essa aqui, as Naked de média alta, elas vão cada vez mais se tornar motos tricilíndricas ou bicilíndricas. Tá bom? Mas o que vocês acham? Vocês concordam comigo? Vocês acham que as motos quatro cilindros já foram para o saco? Você acha que agora vai reinar aí? Vai haver o reino, a nova era das motos bicilíndricas e tricilíndricas? Aí eu estou falando de mercado global, galera. Aqui no Brasil vai demorar um pouco ainda. Brasileiro gosta de moto quatro cilindros e eu me incluo. Mas aqui no Brasil, mesmo com essa onda mundial aí global, eu acho que aqui no Brasil daqui a alguns anos vai bater essa onda aí das bi e das tricilíndricas e a gente vai ter que se adequar. Estamos nos adequando, né? Com a saída do XJ, as Bandit já foram também. Em breve a Honda vai também tirar essas motos de linha e vai lançar uma bicilíndrica ou uma tricilíndrica muito parecida com a MT-07. Que não seja da família 500. Deixa a opinião de vocês, eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aqui e vamos entrar no debate. Um beijo para vocês e até amanhã. Não esquece de dar o joinha, hein? Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.